E vazou tudo, galera! Todas as informações sobre o Redmi Note 10 caíram na net pra quem quiser olhar. Teremos três versões, uma mais baratinha, uma intermediária e uma mais cara. Eu vou mostrar tudo pra vocês hoje aqui no TechAlertaDrops. Se liga aí! Fala aí, pessoal! Eu sou o Davi Alert, começando mais um TechAlertaDrops. Pra alegar, só amanhã temos informações sobre o lançamento do Redmi Note 10, que vai ser agora no dia 4 de março. Ele vem com três versões. A mais baratinha vem na conexão 4G e vem equipada com um display AMOLED de 6.43 polegadas e processador Snapdragon 678 de 11 nanômetros. Imagens vazadas mostram a configuração do dispositivo. Também vem com memória RAM de 4GB e 128 de armazenamento, câmera principal de 48 megapixels e alto-falante estéreo. Eu tô falando pra vocês, esse ano a Xiaomi não vai mandar telefone com alto-falante mono. É só alto-falante estéreo pra aproveitar todos os recursos da MIUI 12.5, hein, pessoal? Além disso, pra dar conta desse processador beberrão de 11 nanômetros, a Xiaomi vai equipar o Redmi Note 10 com bateria de 5.000 mAh e carregador rápido de 33 watts. A versão 5G, ela vem equipada com display AMOLED Snapdragon 678, GPU Adreno 620, 15% mais rápido do que o GPU Adreno 618. Câmera principal de 108 megapixels, alto-falante estéreo, bateria de 5.000 mAh e carregador de 33 watts. E a versão intermediária do Redmi Note 10, ela vem na rede 4G, equipada com display IPS LCD Full HD Plus de 120 Hz, processador Snapdragon 732G, o mesmo que equipa o Mi 11 Lite, POCO X3 e o POCO F2 Pro. Memória RAM de 4GB, 128, câmera principal de 108 megapixels e bateria de 5.000 mAh. Pra completar, carregador rápido na caixa de 33 watts. O que é que vocês acharam, pessoal? Tão no hype pro lançamento do Redmi Note 10? Vai ser agora no dia 4 de março, tem transmissão ao vivo, hein? Qualquer novidade, eu volto aqui e trago pra vocês em mais um drop do TecAlerta. Eu vou ficando por aqui, não esquece o seu like e você fica Tec, fica alerta. Falou, galera! Falou, galera!